Bom dia, a comissão parlamentar de inquérito que vai investigar possíveis fraudes relacionadas à concessionária de energia elétrica em Mato Grosso, a Energiza, já foi criada e já definiu os membros. A primeira reunião deve acontecer ainda esta semana, quando os parlamentares escolhem também quem será o relator da CPI. Naiana Bricá tem mais informações. Ao todo, são cinco titulares compondo a CPI que visa investigar irregularidades na companhia elétrica que fornece energia aqui no Estado. O deputado Eliseu Nascimento é o presidente dessa comissão. Deputado, como foi a escolha desses nomes? A escolha, a princípio, ela seria por blocos, vencer o prazo do bloco e repassar os nomes, indicar. Assim sendo, fica a cargo da mesa diretora, o presidente da Assembleia, que faz a indicação. Então, na data de ontem, nós recebemos o comunicado que já teria definido esses nomes nesta manhã. E hoje já começou a ser divulgado e estamos aguardando a publicação no Diário Oficial. Você, como presidente, tem também suplentes, relatores. Quando que vai começar efetivamente o trabalho? Já tem uma reunião marcada? Os trabalhos, ele inicia a partir do momento que for publicado. Então, sendo publicado, no Diário Oficial, estarei convocando os membros, que na qual ficou, do bloco governista, o deputado Dilmar Dal Bosco, deputado Paulo Araújo e deputado Carlos Avalone. E pelo outro bloco, o doutor Eugênio é o líder do bloco, ele ficou como titular. E no bloco resistência, que no caso eu, como autor do pedido de abertura de CPI, sou o indicado e sendo, logicamente, presidente por ter sido o autor. Assim sendo, nós aguardamos a publicação no Diário Oficial para que já nas próximas 72 horas tenhamos aí a reunião de instauração da primeira reunião e a escolha do relator e os demais membros da CPI. O senhor acredita que até a próxima semana já aconteça essa primeira reunião? Acontece essa semana ainda, né? Porque nós temos um prazo e nós temos que seguir esse prazo. O que nós não podemos mais é permitir que nós venhamos aí talonários de energia sendo dobrado e até triplicados seus valores e não termos aí uma informação exata do porquê isto tem acontecido. E também aí a má prestação de serviço que a empresa tem emprestado à sociedade matogrossense. Tem cidade que, infelizmente, nem sequer existe um núcleo da Energiza, precisando, assim, muitas vezes ter deslocamento de uma cidade maior para ali para poder fazer o atendimento. Nós ouvimos na última audiência pública na cidade de Nova Mutum que, infelizmente, existe corte de energia, suspensão por parte da Energiza em algumas cidades e há demora, inclusive, muitas vezes, de até cinco dias para poder ser refeito essa ligação. Uma das questões que mais pesaram para montarem essa CPI é a questão do valor abusivo das contas. A empresa, a Energiza, fala que eles reconhecem o erro, mas também falam em relação aos tributos aqui do Estado que acabam incidindo na conta. Já foi feita uma conversa com o governo? Algum representante também deve participar dessa primeira reunião para falar sobre isso? A primeira reunião é de instauração, então ainda não há convocação. A partir da primeira reunião nós teremos a convocação para membros do governo, ouvir também servidores da empresa Energiza, solicitar que a sociedade participe. Então, a partir da segunda reunião nós teremos, sim, a convocação, inclusive, do próprio PROCON do Estado, convocação do sindicato, dois servidores da Energiza, enfim, uma série de outros aí que irão vir para poder participar e fazer os seus devidos esclarecimentos. As imagens são de Benedito Costa, com apoio técnico de Tarcísio, Nayana Bricá, para o Jornal da Manhã. Obrigado.